Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Em primeiro lugar, quero agradecer a V. Exª a honra que me concede fazendo de mim relator de um projeto de lei dessa importância. Quero agradecer também aos muitos senadores que contribuíram ao longo desses dias com sugestões, com propostas, com conselhos, de modo que eu pudesse apresentar um parecer que tenha a pretensão de recolher os sufrágios da maioria desta Casa. Quero agradecer também, Sr. Presidente, e faço questão de registrar, a colaboração da assessoria jurídica da Casa Civil da Presidência da República e também do Ministério da Justiça, a Secretaria de Assuntos Legislativos desse Ministério, com os quais tive um contato bastante proveitoso, do qual resultou um aprimoramento sensível ao primeiro texto que tive a ocasião de divulgar na semana passada. Essa matéria, Sr. Presidente, é uma matéria bastante delicada. Não é à toa que, desde 1988, portanto há 27 anos, a Constituição da República reclama uma providência do legislador ordinário, do Congresso Nacional, para tipificar o que seja o crime de terrorismo. A Constituição da República considera o terrorismo um crime abominável, um crime insuscetível de graça, de anistia, um crime que deve ser elencado por mandamento constitucional entre os crimes hediondos. É um crime que peca contra a humanidade, mais do que contra os indivíduos que possam vir a ser vítimas de atos terroristas. Porque o ato terrorista é uma negação da individualidade, é uma negação do ser humano, naquilo que ele tem de único, em nome de uma causa geral. Nós temos, de lá para cá, de 1988 para cá, e mesmo antes de 1988, Sr. Presidente, uma quantidade bastante grande e significativa de leis e de decretos da Presidência da República que tratam de terrorismo. Nós temos órgãos de segurança que têm como finalidade prevenir ações terroristas no Brasil, mas nós não temos a definição do crime de terrorismo. Nós somos ligados a outros países por convenções, por tratados, nos termos dos quais nós nos comprometemos a dar consequência a um mandamento importante da nossa Constituição, que diz que o repúdio ao terrorismo é um dos princípios que deve orientar as relações internacionais do Brasil. E, no entanto, nós não sabemos o que é terrorismo. Isso cria problemas graves. Primeiro, nós temos o descumprimento de legislações, de leis aprovadas pelo Congresso, de decretos que trazem para o ordenamento jurídico interno convenções e tratados, atos internacionais que nos comprometemos a obedecer, sem que nós tenhamos um instrumento legal efetivo para que esta ação possa ser conduzida. Temos órgãos de segurança trabalhando sobre terrorismo sem que haja um balizamento legal para definir os limites dessa sua atividade, o que traz risco para as garantias individuais. Senhor Presidente, é, portanto, absolutamente necessário que nos debrucemos, ainda que tardiamente, sobre essa matéria. Não é à toa que nos demoramos, que o Congresso demorou para legislar sobre isso. É porque realmente é um tema extremamente delicado, extremamente melindroso. E foi com muito cuidado, senhor Presidente, que eu me debrucei sobre o projeto de lei que a senhora Presidente enviou ao Congresso por urgência constitucional, sobre o projeto de lei que resultou da deliberação da Câmara, de modo a delimitar com muita clareza e muito rigor o que seja esse tipo penal, terrorismo, de modo a extremá-lo, a dividi-lo, a separá-lo de outras condutas ilícitas previstas no Código Penal ou na legislação penal extravagante. E também, sobretudo, separar o que é ato terrorista do que é manifestação legítima de cidadãos que defendem uma causa, ainda que no curso dessas manifestações possa haver desdobramentos violentos por obra de provocadores. Eu quis separar de maneira muito nítida o que seja terrorismo do que sejam essas outras manifestações e ações que ocorrem com muita frequência na nossa vida brasileira. Eu dizia que houve uma abundante produção legislativa sobre terrorismo sem que se tenha a preocupação de definir, o cuidado de definir o que seja terrorismo. Começa até pela Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional, que está em vigor no seu artigo 20, descreve ações terroristas devastar, saquear, extorquir, roubar, sequestrar, manter em cárcere privado, incendiar, depredar, provocar explosão, provocar atentado pessoal ou atos de terrorismo por inconformismo político ou por obtenção de fundos destinados a manifestação, a angariar fundos para organizações políticas clandestinas ou subversivas. Esta é a lei que está em vigor, meu caro senador Capiberib. E essa é uma razão a mais para que nós nos debrucemos sobre esta iniciativa da Presidente, de modo a substituir essa definição, que abre margem a um sem número de habilitariedades, de tal maneira que ela nunca é aplicada, substituí-la por uma legislação própria do Estado Democrático de Direito. É uma das razões jurídicas relevantes, a V. Exª abordou ainda esse tema outro dia, para que nós votemos esta lei. Nós temos decretos, e eu elenquei aqui, a voo de pássaro, 19 decretos presidenciais, 19. Inclusive, um recentíssimo, de 28 de setembro de 2015, decreto da Sra. Presidente da República, que dispõe sobre a execução, no território nacional, de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que reafirma obrigações impostas aos Estados-membros para combater o terrorismo e o financiamento ao terrorismo, especialmente naquilo que diz respeito à ligação com o chamado Estado Islâmico do Iraque. É um decreto de agora, de 28 de setembro de 2015. Refere-se a obrigações do Brasil no combate ao terrorismo. O que é terrorismo? Ninguém sabe. Há uma produção legislativa abundante também, várias e várias leis, inclusive uma lei, que é a Lei 10.744, de outubro de 2003, que foi sancionada pelo presidente Lula. Esta lei também trata de terrorismo, define terrorismo, na sequência dos atentados contra as Torres Gêmeas. O Brasil precisava definir, editar uma legislação esclarecendo a sua visão de terrorismo para que as aeronaves comerciais brasileiras pudessem obter seguros em condições mais favoráveis do que vinha obtendo na ausência dessa legislação. Foi editada uma lei, uma lei sancionada pelo presidente Lula, que define terrorismo como um ato de terror político, sem mais. Definição vaga, onde cabe tudo, com a qual nós não podemos mais conviver. Eu, na elaboração do meu substitutivo, senhor presidente, encontrei esta objeção logo de início de que não seria relevante juridicamente a definição do crime de terrorismo. Essa primeira parte da minha argumentação visa afastar essa argumentação, não só por razões jurídicas, mas também por razões de ordem prática. Felizmente, o Brasil ainda não foi alvo de atentados terroristas. O último atentado que poderia se enquadrar na definição de terrorismo que trago para esse projeto de lei foi um atentado perpetrado contra o presidente Prudente de Moraes, no final do século XIX, do qual resultou a morte do ministro da Guerra. É o único atentado que poderia ser considerado um ato terrorista. Há também, tem bem lembrado o ato do Rio Centro, que é um atentado terrorista, que foi perpetrado por extremismo político, extremismo político de direita. Pessoas inconformadas com a abertura democrática que ali se iniciava. A escola de realengo, senador, eu acho que acrescentaria essa lista. Veja, V. Exª, que os fatos, se a lembrança me acorde agora, de outros casos, mas digamos aqui, no Brasil, felizmente, nós não convivemos ainda com esse tipo de caso. Mas, recentemente, recentemente ainda, a imprensa noticiou que brasileiros haviam sido recrutados pelo tal Estado Islâmico para atuar no Brasil. V. Exª, se lembram do alarde que essa notícia causou. Foi até objeto de um debate na Comissão de Controle das Atividades de Inteligência. Pois bem, nós não temos hoje condições de reprimir esse tipo de ação, muito menos de preveni-la. E ainda, se porventura alguém que tenha sido condenado por crime de terrorismo viesse a se refugiar no Brasil, nós não poderíamos extraditá-lo. Por quê? Porque, para que a extradição seja viável, é preciso que ocorra a chamada dupla tipificação, que aquele crime pelo qual esta pessoa tenha sido condenada seja também tipificado no Brasil. De modo que, sem essa legislação, o Brasil poderá se tornar um refúgio de terroristas internacionais. Nós dizíamos que a legislação já existente é abundante nas menções ao terrorismo, sem dizer o que é, mas eu queria me referir, finalmente, a um projeto de lei sobre o qual essa Casa se dedicou algum tempo atrás, que é da autoria do senador Randolfe Rodrigues, que trata do repatriamento de recursos ou de legalização tributária de recursos colocados no exterior. Pois bem, o senador Randolfe Rodrigues, que não me honrou, infelizmente, com nenhuma sugestão precisa sobre como eu poderia aprimorar o meu parecer, no seu projeto de lei, afirma que não podem ser beneficiados por essa, digamos, legitimação recursos colocados no exterior provenientes de ações terroristas ou de organizações terroristas. Mas que tudo leva à urgência de editarmos essa lei. Agora, eu recebi, além dessa objeção, de que não é oportuno legislar sobre esse assunto, recebi outras objeções que estão centradas num ponto que considero que deverá ser objeto de uma votação nominal aqui no plenário. foi uma sugestão que me veio pelo líder do PT, o senador Humberto Costa, que me apresentou três propostas. Uma delas acolhi, que coincide, aliás, com uma proposta que me havia sido feita pelo senador Lazier, sobre a competência da Justiça Federal e da Polícia Federal. Uma outra questão, uma outra proposta, visava a excluir do tipo terrorista, ou melhor dizendo, da motivação do ato terrorista, a expressão extremismo político. Ora, esses atentados a que nós o referimos agora há pouco, eu me lembrei, eu fui atrás, fui me lembrar do atentado contra Prudente e Moraes. Logo, fui socorrido pelo senador Tasso Gereissati e pelo senador José Medeiros, que me lembraram três outros atentados mais recentes. Todos eles foram perpetrados por extremismo político, aquele antigo florianismo, e agora, recentemente, por pessoas ligadas à ideologia de extrema-direita. O extremismo político está quase presente em muitos atentados terroristas de que nós temos notícia, do mundo. Não vou falar dos mais antigos, mas o extremismo político, por exemplo, de alguém que individualmente se coloca contra o mundo. Vocês se lembram do caso do Unabomber, que é um matemático, um jovem matemático, que resolveu, depois de abdicar de uma cátedra na Universidade de Colômbia, se refugiar numa região desabitada, construir ali a sua cabana, e de lá passou a endereçar artefatos explosivos contra pessoas que ele considerava que eram portadores de uma ideologia destruidora da natureza e da individualidade. Ele era contra qualquer forma de governo e contra a devastação da natureza provocada pela sociedade industrial. É uma espécie de anarcoambientalismo. Este senhor, que foi conhecido depois pelo nome jornalístico de Unabomber, ele matou três pessoas e feriu 25. Extremista político, agindo individualmente. Outros agem em grupo. As brigadas vermelhas, o sendeiro luminoso. Nada a ver com movimentos legítimos, democráticos, reivindicatórios, que não se enquadram nessa definição. Eu fiz questão de dizer que extremismo político é todo ato terrorista que tem como finalidade o ataque às instituições do Estado democrático de direito. Não é o inconformismo político, como diz a Lei de Segurança Nacional, que está em vigor. Não é a objeção a um governo, ou um ato de um governo a um partido político. Não. O extremismo político, na definição que trago para o meu substitutivo, é o ato de atentar gravemente contra as instituições democráticas. De modo que, se um jovem, como disse hoje, ouvindo um programa de rádio pela manhã, um jurista, que talvez não tenha lido o meu parecer, aventou a seguinte hipótese absurda. Se um torcedor do Palmeiras, senador Serra, vai ao estádio lá do Parque Antártica e solta um foguete contra a torcida adversária e machuca alguém, pode ser enquadrado como terrorista. Eu perdi o fôlego quando eu vi essa declaração de um jurista, ou de um juiz aposentado. Como enquadrar como terrorista um ato que é movido pela paixão futebolística, mas nunca pelo extremismo político, nem muito menos por xenofobia, por racismo, por intolerância religiosa, que são as outras motivações que caracterizam o ato terrorista, na minha concepção. Caracterização de ato terrorismo exige a presença concomitante de quatro elementos. Vejam, senhores, como a coisa é rigorosa. Exige a presença, exige uma ação, um ato, que é o ato de atentar contra a pessoa. Esse é o núcleo do tipo, é a ação que se enquadraria no tipo terrorista. Portanto, uma ação, atentar contra a pessoa. Esse atentado contra a pessoa precisa ser cercado de uma circunstância, que é mediante violência ou grave ameaça, segundo elemento. O terceiro elemento é a motivação, extremismo político, intolerância religiosa, preconceito racial, preconceito étnico, de gênero ou xenófobo. É a motivação do agente. E, finalmente, o resultado da ação, que é a provocação de um pânico generalizado. São quatro elementos, portanto, que precisam estar conjuntamente presentes para que uma determinada ação delituosa possa ser enquadrada como terrorista. E isso tudo submetido ao crivo de um juiz. E lembrando a todos, não precisaria lembrar o Senado, mas lembrando que o juiz, ele não vai atrás do suspeito de um ato terrorista para puxá-lo pela gola e levá-lo ao tribunal. Não. Para que alguém seja acusado, é preciso que haja, primeiro, uma investigação conduzida pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público Federal, se for o caso. Uma apuração que deve reunir indícios suficientes da presença desses quatro elementos. Depois, o Ministério Público, acolhendo, recebendo esse inquérito, ele precisa formular a sua denúncia, que precisa ser também igualmente fundada no direito e nos fatos. Em seguida, passa pelo crivo do juiz, num processo onde há a garantia da ampla defesa, do contraditório. De lá para... do início até o fim, é possível, inclusive, que um habeas corpus venha trancar a ação penal. E se, porventura, a pessoa for condenada, haverá um recurso a um tribunal de apelação. E, com certeza, essa ação irá até o Supremo Tribunal Federal, uma vez que envolve matéria constitucional, direitos e garantias individuais. De modo que não há a menor hipótese, diante de uma definição rigorosa do que seja ato terrorista, que exige, repito, a presença de quatro elementos, quatro elementos. Atentado contra a pessoa, violência ou grave ameaça, motivação precisa de extremismo político, de xenofobia, de intolerância e, finalmente, a provocação de um pânico generalizado, que não se restringe a um círculo reduzido de pessoas, mas que se espalhe por toda a sociedade. Se, depois de passar por todas essas instâncias, a pessoa for considerada terrorista, é porque terrorista será. E aí, não adianta, meus caros amigos, se eximir de uma eventual condenação, dizendo, olha, eu pertenço a um movimento social. Porque aí é fácil. Você faz uma lei que vale para todos, uma lei rigorosa, uma lei respeitosa da democracia, e uma lei própria, informada pelos preceitos de defesa da ordem democrática, dos direitos humanos. Se, depois disso tudo, depois de um processo longo, em que o promotor vai ter que suar a camisa para condenar, alguém dizer, olha, eu pertenço a um movimento social, não posso ser condenado como terrorista. É isso que o Senado quer? Eu acho que não. Eu acho que não. Todos estão submetidos ao império da lei. Se referiu, hoje o senador Lini Berg, se referiu muito ao império da lei. Uma lei bem elaborada, uma lei cuidadosa, de iniciativa da Presidência da República, tem que ser obedecida por todos, tendo passado pelo crivo do Senado e da Câmara dos Deputados. Porque, na verdade, senhores senadores, não existe ação terrorista que seja reivindicada pelo seu autor apenas por uma motivação puramente pessoal, por crueldade. Busca, necessariamente, legitimar-se sobre a cobertura de uma causa abrangente, de uma causa que, aos seus olhos ou aos olhos de um segmento da população, seja considerada justa. Não existe ato terrorista que não se reivindique uma causa nobre. Mas não há causa nobre quando se coloca em risco e se atenta contra a democracia e contra os direitos humanos. Ouço a parte da senadora Simone Tebbitt. Senador Aluísio, o projeto não poderia estar em melhores mãos. Vossa Excelência, que, além de ter toda a capacidade e conhecimento, é uma pessoa extremamente equilibrada para relatar esse assunto. Mas é um ônus extremamente ingrato. Trata-se de uma matéria extremamente complexa. Tanto é verdade que, no mundo, talvez tenhamos quatro ou cinco países que tenham conseguido legislar respeito. A própria ONU tentou fazê-lo por diversas vezes e foram vários os instrumentos. E não conseguiu chegar num tipo legal específico, até porque nós temos que tratar as realidades nacionais de formas diversas. Em determinado país, a preocupação com o terrorismo tem um cunho mais religioso, na outra é o extremismo político e daí por diante. Mas nem por isso não devamos tentar. O único senão que coloco em relação a esse projeto é o momento. Eu não sei se é o caso ou seria o caso de votarmos em regime de urgência essa matéria. Agora, também não podemos ter um tipo mais aberto de terrorismo como a legislação brasileira. Na Constituição, fala que é um crime inafiançável, mas não define o que é terrorismo. A Lei de Segurança Nacional, que é de 83, no regime de exceção, esclarece, coloca alguns casos, mas também não tipifica. Entre uma legislação do regime de exceção a uma legislação no período democrático, eu prefiro a legislação que iremos aprovar. Permite só uma interrupção? Claro. A lei que está em vigor, aprovada em 2003, sancionada pelo presidente Lula, diz o seguinte. Entende-se por ato terrorista qualquer ato de uma ou mais pessoas, sendo ou não agentes de um poder soberano, com fins políticos ou terroristas. Quer dizer, terrorismo é o terrorismo. É, que não tipifica. Nós não temos a tipificação legal. E a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já coloca o terrorismo como crime hediondo. Mas quais crimes, portanto, serão hediondos? Eu não estou discutindo mérito. Nós não teríamos, nem se levássemos para uma comissão, um texto ideal. Isso eu concordo, senadora Luísio. Nós estamos fazendo o que é possível. Mais aberto do que está, nós não teremos como ficar. Então, eu acho que o projeto tem mérito. Só questiono o fato de não podermos ter debatido nas comissões. Mas, uma vez que já se encontra aqui em regime de urgência, Eu quero dizer para a Vossa Excelência que mais grave de tudo será rejeitarmos este projeto. Eu tenho preocupação com esta votação, neste momento, com o quórum baixo, porque se nós estivermos rejeitando, neste momento, este projeto, é melhor não fazê-lo. É melhor não colocarmos em votação, porque eu não sei a imagem que estaremos dando para o mundo. Nós estaremos dizendo que o Senado, ele é contra a lei que regula o terrorismo. Consequentemente, a princípio, a favor do terrorismo. Por esta razão, e por entender que nós não temos como, neste momento, ter um tipo mais restrito do que está na legislação, eu vou votar favoravelmente. E tenho a tranquilidade, porque um elemento aqui está muito claro para mim, que é o dolo específico. Não é qualquer dolo que vai caracterizar o terrorismo. Não basta a violência generalizada. Tem que haver uma vontade de provocá-la, visando o extremismo político, ou a xenofobia, ou mesmo no que se refere à discriminação, ou à questão ética. E, além disso, o pânico generalizado, que deve ser provado. É um elemento objetivo. E finalizo a minha longa, meu longo à parte, senador, dizendo que eu ainda acredito no Poder Judiciário. Eu acho que, enquanto nós tivermos um Poder Judiciário imparcial, que possa interpretar corretamente aquilo que a lei, de forma abstrata, regula, que são as relações sociais, me dá tranquilidade de votar um projeto tão complexo, tão complicado como esse. Muito obrigado, senador. Agradeço muito a sua parte. Agradeço também a contribuição que a senhora deu durante a tramitação. A senhora sugeriu que eu, no que diz respeito à Lei de Segurança Nacional, que nós limitássemos a revogação ao artigo 20, que é exatamente esse artigo que trata de maneira imprópria do... Qual a palavra? Uma vez que a Lei de Segurança Nacional trata de um número muito grande de matérias que deveriam ser examinadas com mais profundidade em um projeto específico. Foi essa a sua contribuição, assim como a contribuição do senador Anastasia, também do senador Ronaldo Caiado, nesse mesmo sentido. Quero dizer também que recebi, logo de início da elaboração do meu parecer, a, como sempre, prestimosa colaboração do senador Lazier, que apresentou uma proposta visando a deixar clara a competência da Polícia Federal e da Justiça Federal para o tratamento desta... para a investigação e o julgamento desses crimes. O senador Ricardo Ferraço também contribuiu com o meu trabalho com um conjunto muito grande de sugestões que visavam, sobretudo, o aprimoramento da técnica legislativa e visava colocar em evidência o elemento objetivo do pânico generalizado como resultado do ato terrorista. Quero também, repito, tratar aqui, dizer aqui que recebi contribuições importantes da Casa Civil e do Ministério da Justiça, que me fizeram observações preciosas sobre dosimetria de penas, especialmente no que diz respeito ao crime de apologia do terrorismo, um tratamento bem mais benigno do que aquele que estava sendo proposto por mim. É esse... eu ouço o líder do governo. Caro senador Aloysio, relator da matéria, eu gostaria só de enfatizar que esse texto relatado pelo senador Aloysio Nunes, inclusive foi amplamente discutido com o governo federal. Foi discutido com o Ministério da Justiça e com a Casa Civil da Presidência da República. Portanto, o posicionamento do governo, da liderança do governo, isso foi discutido com o Ministério da Fazenda também, isso é muito importante, o senador Serra está lembrando aqui. Portanto, a minha posição como líder do governo no Senado é favorável ao projeto. Quero deixar bem claro para todos os senadores e senadoras, a despeito, evidentemente, do posicionamento de cada senador, de cada senadora e que nós temos que respeitar, principalmente numa Casa plural, democrática, como é o Senado Federal. Mas não podia deixar de destacar, senador Aloysio, o esforço que a V. Exª fez para chegar a um acordo, volto a repetir, com o Ministério da Justiça, com a Casa Civil da Presidência da República e com o Ministério da Fazenda também. Agradeço, V. Exª. Lembrando, realmente, eu esqueci de me referir ao Ministério da Fazenda, que ainda ontem contribuiu com mais uma alteração, de modo a tornar muito preciso o tipo penal de financiamento do terrorismo. E, através do Ministério da Justiça, recebi umas sugestões que vieram da Polícia Federal, de modo a tornar esse tipo, a caracterização do tipo terrorismo, mais adequada, digamos assim, ao fornecimento de um roteiro para as investigações no caso da ocorrência de um crime dessa natureza. Senador Aloysio, V. Exª elencou uma série de leis que já punem os atos terroristas, os atentados e os crimes. Eu sempre me questiono quando o Estado deve entrar para legislar e ordenar as relações na sociedade. E sempre me vem à cabeça quando há demanda. V. Exª, ajudada aqui pelo plenário, levantou atos terroristas praticados pelo Estado terrorista lá de 40 anos atrás. Nós, recentemente, não temos... Não há uma exigência, nem uma emergência, a não ser que haja uma demanda que nós não conhecemos. Extradição de terroristas homiciados no Brasil não lhe parece um assunto urgente? Até porque nós não temos atos terroristas no Brasil, nós não temos manifestação terrorista no Brasil. Não vamos legislar... Se amanhã... Imagine amanhã alguém que é o autor de um atentado terrorista na França, condenado na França como terrorista. Ele vem para o Brasil, se esconder aqui no Brasil. Nós não podemos extraditá-lo. Por quê? Porque para que haja extradição, é preciso que haja uma lei brasileira que tipifique o crime de terrorismo concomitantemente, paralelamente à lei do Estado de origem. Então, o Brasil, qual o risco, senador, de virar um... Nós estamos trabalhando sob hipóteses. Nós estamos legislando sobre hipóteses. Mas a lei é assim. Ou não? Não. Senador Luiz, mas me permita. Caso concreto, quem cuida é o juiz. Senador Luiz, no raciocínio que a V. Exª está fazendo, a V. Exª há de concordar que a extradição é um ato de soberania nacional, que só o Estado Nacional pode dela deliberar. Obviamente que um ato terrorista aqui cometido por um membro da Al-Qaeda é óbvio, per si, que o Estado brasileiro extraditará. Não. A V. Exª, então, precisaria prelecionar ao ministro Celso de Mello, que tem um... Aliás, tem um voto fantástico, muito esclarecedor no Supremo, sobre esta questão. Celso de Mello diz o seguinte. Não havendo a dupla tipificação, é inviável a extradição. E mais. A V. Exª, no seu projeto de lei, eu me referi a isso há pouco. O projeto de lei que a V. Exª apresentou sobre repatriamento, imprompimento dito ou legalização... Regularização de ativos. Regularização de ativos. V. Exª diz no seu projeto de lei que essa disposição não se aplica a recursos provenientes de terrorismo. V. Exª não sabe me dizer o que é terrorismo. Ninguém sabe, porque não existe tipo penal de terrorismo. V. Exª faz referência ao terrorismo sem que isto seja tipificado juridicamente. Se V. Exª me permite, existem convenções internacionais na qual o Brasil é signatário que faz essa tipificação. Não, não faz tipificação. Nas convenções internacionais... E a própria Constituição assim diz? Não, a Constituição diz que o crime de terrorismo é um crime hediondo. Mas, como v. Exª sabe, desde os tempos de becaria, não existe crime sem lei anterior que o defina. Isso vem de becaria, becaria. Então, como a Constituição diz que o crime de terrorismo deve ser punido porque é um crime horroroso, hediondo, que não merece contemplação, e me espanta que haja quem resista à tipificação de crime de terrorismo no Brasil, em nome do que eu não sei, e, repito, como nós não temos uma lei que define, essa norma constitucional é letra morta, senador Randolfo Rodrigues, porque, como a V. Exª já sabe, não existe crime sem lei. Nulo crimen se inelege. Me permita, V. Exª, eu quero insistir que existem as convenções internacionais e existe uma lei que a V. Exª acabou de citar, a própria Constituição, que define que o que eu terrorismo. A Constituição diz que a lei tem que definir, senador, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, o tipo penal do presidente Lula. Você poderia repetir? Ah, é uma lei que dá todas as garantias. Eu quero dizer para o senhor, o que diz a lei, o que diz a lei, se o senhor está contente com essa definição, parabéns. O que diz a lei, entende-se por ato terrorista qualquer ato de uma ou mais pessoas, sendo ou não agente de um poder soberano, com fins políticos ou terroristas, seja perda ou dano dele resultante, acidental ou intencional. Se V. Exª está contente com essa definição, se V. Exª considera que essa definição cerca a persecução do terrorismo, de todas as garantias individuais, eu não estou. Eu prefiro definir claramente o que seja terrorismo. Eu queria só propor ao senador Aloysio, que tem feito um magistral relatório dessa matéria conflitante, importantíssima, mas conflitante, só para nós organizarmos melhor o debate, que o senador Aloysio encerrasse a sua exposição preliminar, o relatório, e nós organizássemos as inscrições dos oradores. E, a qualquer momento, o senador Aloysio estará à disposição para aprofundar, alongar o debate. Eu peço desculpas, meus caríssimos amigos, o senador Randolfe e o senador Capiberi, que eu tenho uma veia polêmica que V. Exª às vezes me explicaçam, mas faço isso com muito respeito, com muita fraternidade. É que, realmente, nós precisamos, na minha opinião, o fato de termos na Constituição apenas, essa estipulação de que o terrorismo é um crime hediondo, não nos exime, pelo contrário, deve nos incitar a produzir uma definição deste crime, de modo a não dar margem à ocorrência de arbitrariedades, que é a preocupação de V. Exª, é a preocupação do senador Randolfe, a aplicação do crime de terrorismo sobre pessoas que nada têm a ver com o atentado à ordem democrática, com xenofobia, com intolerância religiosa. Aí, porque essa minha ênfase é exatamente no sentido de termos uma legislação que balize, inclusive, a atuação dos órgãos de inteligência e dos órgãos de repressão que hoje estão trabalhando sem ter limites concretos, legais, que possam delimitar, que possam circunscrever o seu trabalho. Mas voltarei à tribuna todas as vezes que os senhores considerarem necessário.